Esse é o Show da Luna na Estação Espacial Perfeito! Tudo pronto! Vamos observar as estrelas! Ué, que interessante! Tem uma estrela que é mais vermelha e tem outra que é bem azul! Não tô entendendo! Eu também não entendi! Eu também não! Oh, oh, oh! Cada estrela que é só cor, cada estrela que é só cor! Oh, oh, oh! Cada estrela que é só cor, cada estrela que é só cor! Quando vocês observarem, as diferenças vão achar azulada, esprenguissada ou toda avermelhada! Não é só a cor, a temperatura também! Quanto mais branquinha for, é mais quentinha, meu bem! Oh, oh, oh! Cada estrela que é só cor, cada estrela que é só cor! Oh, oh, oh! Cada estrela que é só cor, cada estrela que é só cor! E se for avermelhada, não é quente e vir moçada! A temperatura até baixa, mas ainda é muito acalorada! Se for meio azulada, não esfria nada, nada! Temperatura elevada, o calor é da pesada! Oh, oh, oh! Cada estrela que é só cor, cada estrela que é só cor! Oh, oh, oh! Cada estrela que é só cor, cada estrela que é só cor! Yeah! Fantástico! Sensacional! Nossa, só tem estrelas nesse show! Muito bom! E agora, quem quer um delicioso café da manhã? Eu! Hum, por que será que a gente tem fome todo dia? E por que é tão importante beber água? Ai, são tantas perguntas! Esperem por mim! O sol da Luna, no Discovery Kids!